Fala rapaziada Feliz dia dos pais aí pra todo mundo Quem é pai, quem é filho Quem é filho, feliz dia dos pais Por pais de vocês Beleza? Manda um abraço pra eles Aí ó Manhãzinha Põe um bichinho aí, já tá chamando Ó lá, pus pra tomar um banhinho Tá sol É isso aí, mano É agora de manhã, final do dia Vou puxar de novo, final do dia vou colocar lá no Quarto da minha tia, que ele gosta lá Ó lá, tá sol aqui em Santos O céu tá bonito Não tá frio, graças a Deus Tá esquentando Veja a hora desse bicho cantar Ó lá Tá de boa, banheirinha Comendo Não é não, Naja? É isso aí, rapaziada Passando mais pra mostrar pra vocês aí o que eu faço Vai ficar aí em torno Vou até meio-dia Uma da tarde Depois põe ele lá pro fundo Quando for final do dia Vou levar ele lá pro quarto da minha tia Olha, até combinou, hein Final do dia Vou colocar ele lá na janela do quarto dela Pra ver outra visão Eita porra Desculpa o palavrão E é isso aí Ó o bichão ali Não sei nem o nome daquilo ali Mas pra mostrar pra vocês Que eu puxo de manhã À tarde volta lá pro prego Na hora do almoço volta pro prego E no final do dia aí Em torno de umas Três horas Puxo de novo Deixo até as quatro, cinco Às vezes coloco na sala É que não dá pra mostrar o dia inteiro, né Fazendo Mas ele não tá parando muito não Volta pro prego dele No máximo uma horinha Duas horinhas Fica lá Depois já sai de novo Não tô passeando na rua, tá Aqui em Santos Dá uma olhada Que é o que eu falo direto pra vocês Só prédio Só prédio Só prédio Não tem Complicado O pessoal discrimina muito também Dá até nervoso Então eu prefiro evitar discussão Boba Mas é isso aí O negócio agora É não deixar o bicho ficar calado E nem ficar quieto nos pregos Se tá calado Vão fazer cantar Tá O negócio agora é É começar a andar Gastar chinelo Se não tem como sair Põe na varanda Põe em lugares que o pássaro veja Coisas legais pra ele Que ele goste de ver isso Tá bom Até mais tarde rapaziada Boa sorte Vão passear com os pássaros de vocês Tá na hora Tchau Tchau Tchau